A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega, e o genabolo é o rei Se to ficando louco, afastado, coração machucai, tanto leva bocada de amor Se não tem parecida, é ninguém, como um amiguinho, já vem no amor A gente se entrega, e o meuu o o. Se agora me já faz um desvê, e o meuu o. Se não tem amor, supe que o seu corpo, e eu só com o coração Se eu to meu marido, com saudadeira, com fingir o delencer A gente se entrega, a gente se entrega, e o meuu do seu pai A gente entrega A gente entrega A gente entrega A gente entrega E dá uma volta para o rei Vamos lá! Estou ligando hoje a voz que bate pra você O que é que tu leva pra cada dia, amor Só vai te parecer bem, tem que ver Eu sei bem, não tem que ver Eu sou mal e eu derrubo Agora a liberdade de dizer Se não tem a mão no pé Mas eu contigo certo no coração Só vai ver a doença, mandadeira Que é tipo de vencer Eu sei que a gente tem Eu não estou mais tão Só vai ver a doença, mandadeira Que é tipo de vencer Eu sei que a gente tem Eu sei que a gente tem Eu sei que a gente tem A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega E isso é na bola e eu vejo Sim, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu raqueiro Vai, vai